Olá, meu nome é Irã Clayton do canal Irã Clayton Já já vai passar a continuação do vídeo daquela bisinha rosa que por sinal tá linda demais Eu mesmo achei linda, eu tô gravando a minha aqui só pra mostrar um detalhe A minha aqui ela tá rebaixada com a suspensão tipo torre É um modelo de rebaixamento de moto, não sei se você já ouviu falar Já essa bisinha rosa do vídeo, ela tá rebaixada com a suspensão AA Eu vou deixar a continuação dela, mostrar mais um pouco dela E no final do vídeo eu vou tá fazendo uma pergunta E no final do vídeo, ela tá rebaixada com a suspensão Eu vou deixar a continuação do vídeo, ela tá rebaixada com a suspensão E aí, você também gostou da bisinha rosa que eu acabei de mostrar no vídeo? Eu mesmo achei da hora Outro detalhe também, o motor da bis rosa ela tá cromado, que é o cromado mesmo Já o meu aqui tá polido, no caso eu tirei a tinta e passei massa de polir Pra ficar mais ou menos igual cromado Não vai dar o brilho igual cromado, mas dá aquela sensação de cromado E a pergunta que eu disse que ia fazer é o seguinte O que que você acha? A suspensão assim, tipo torre, é mais da hora? Ou suspensão AA? Deixa seu comentário aí E falar nisso, se você não sabia, eu já tive uma bis com suspensão AA Uma bis 100, há muito tempo atrás É uma pena porque eu não tenho nenhum vídeo da época Mas eu tenho umas fotos que vai tá passando aí E eu já tive uma bis com suspensão AA E aí, se você achar bacana, comenta aí Diz se é mais bacana a suspensão AA ou suspensão tipo torre Que é, opa, até aqui a suspensão tipo torre Deixa seu comentário aí Então é isso aí, tô encerrando o vídeo por aqui Até o próximo, um abraço e tudo de bom